E esse é sucesso, apaixonar seu coração Sim, talvez a gente tenha se perdido Você parou no meio do caminho Bastou virar as costas pra me esquecer Porque vai e leva na bagagem as suas mentiras Seus livros e CDs, suas fotografias Leve também a coleção do Homero Brito que eu te dei Mas deixe meu sonho Que você foi incapaz de realizar Deixe a porta aberta Talvez apareça alguém no seu lugar Fica longe de mim Não me toca, não fala mais nada Eu aposto que sim Você fez a escolha errada Fica longe de mim Não fica nem mais um minuto aqui Não quero te ouvir Fica longe de mim Eita sucesso, apaixonado Tocando seu coração Vai, leve na bagagem as suas mentiras Seus livros e CDs Seus livros e CDs, suas fotografias Leve também a coleção do Homero Brito que eu te dei Mas deixe meus sonhos Mas deixe meus sonhos Que você foi incapaz de realizar Deixe a porta aberta Talvez apareça Fica longe de mim Fica longe de mim Não me toca, não fala mais nada Não quero te ouvir Não quero te ouvir Fica longe de mim A paixão do seu coração Você é francêna ao vivo